Olá, hoje estou em um apartamento na Avenida do Guacá, 1430, 1430, né? 1430. Esse apartamento, ele tem 85 metros quadrados, ele está totalmente decorado, ele está maravilhoso. Ó, ela fez algumas mudanças da planta original que ficaram sensacional. Agora eu vou inverter a câmera para mostrar para vocês esse maravilhoso apartamento por dentro. Vamos lá. Ó, ele por dentro. Ele fez uma ilha no meio da cozinha, tirou a parede, que aqui tinha uma parede, aí a cozinha ficava um pouco menor, essa cozinha ficou bem legal, junta com a sala, conjugada com a sala. Ó, todos os armários ficam, coifa fica, essa ilha fica, os armários todos ficam, olha todas as decorações. Cara, a decoração maravilhosa desse apartamento. A área de serviço, ó, lotada de armários e também a máquina fica, essa máquina fica. Ó, bem legal. Aí aqui tinha uma parede, eles juntaram, então fez uma cozinha conjugada com a sala, que ficou maravilhosa. Ó, sala dois ambientes, sala de estar e sala de jantar. Sacada gourmet. Ó, um sofá legal. Um barzinho. Ó, bem decoradinho, bem... Muito show o acabamento desse apartamento, tá de primeira. Ó, aqui, que original seria um depósito virado na área de serviço, eles inverteram, fecharam lá e fizeram aqui um escritório. Ficou bem legal. Aqui é o banheiro social. E aqui, original, são três suítes. Porém, eles fecharam aqui, fez um closet show de bola pra suíte principal. A porta era aqui, então eles fecharam. E fizeram aqui, ó. Aí essa suíte principal, uma bela de uma suíte. Olha, a decoração que eu falei. E aqui, era o terceiro dormitório, né? Seria... Ó, aí eles fecharam. E ficou um closet bem legal. Então, dá pra reverter, mas não vale a pena. Você vê como ficou essa suíte, tá? Um encanto. Então, não vale a pena reverter ela. Aí a segunda suíte. Suíte de solteiro, da criança. Também lotada de armários. Então, é isso. Esse maravilhoso apartamento... Quem se interessou por esse maravilhoso apartamento, me chamem. Eu sou o Jefferson, da IJR Imóveis. Obrigado. Obrigado.